E aí galera Tentar batendo uma varinha aqui nesse rio Vamos ver se pega um lambari Cará Tem uma traíra isso aí Vou botar mostrando pra vocês, beleza? Nois Galera Lembrando Vou fazer essa essa aqui também Essa é de garrafinha pra ver se pega um lambari Alguma coisa E vou deixar na água, ok? Daqui uns minutos aí eu puxo pra ver o que vai dar Tá bom? Acompanha aí 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 Tchau. 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 Lambarifisica rápido aqui. Ah, deu uma mexidinha na bolha pode dar um toque bichar tá uma mano faz tempo. Tchau. Lambari demais aqui, arrodo. Colocando lambari, colocando a isca de lambari também para ver se pegou uma traíra. Deu duas puxadas já ainda. Levou uma boia. Um azul tinha que ser um mosquitinho, mas eu estou com um pouco maior. Tchau. 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 vou deixar o pão que o pão mata veja como ele já tem um grande morto peixinho que é sensível não é? só que a coisinha morre a armadilha não falha não matadeira pega mesmo deixa eu tirar uma pesca aqui uns patinhos selvagens ali parece que eu estou vendo até um Gups ali um Gups aquele barrigudinho de lá deixa eu mostrar de Guaru Guaru? tem um, dois, três tipos de dois tipos de Languari dois tipos de Lambari e um Gups tem que ter a bombinha mesmo se não tiver a bombinha os peixinhos não sobrevivem não tem que ficar fazendo troca por toda hora de água é rapidinho morrer que a bombinha já morre um monte mas é os que morrem eu separo e deixo na tigela e deixo na janadeira entendi aí vou jogando aos poucos para os peixes esses cachorros esse velho do cacete aí eu queria jogar o pão no outro pão que é foda é decocação um pouco mas o que ele vem é no pão mas o pão atrai os bichos é por causa do fica tipo farela o bom é farinha também quirela da grossa porque a filha ela passa aqui isso Lambari demais mais de sem lambaria aqui já nesse balde a armadilha está forrada de lambaria e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.